Nem tudo é problema de linguagem, mas em tudo há problema de linguagem. Meu nome é Vitor Naine, também conhecido como Vitor Naine ou Nove. Nos meus dois primeiros vídeos, eu falei um pouquinho de crítica. E o pessoal ficou empolgado e me criticou. Amigos mais próximos disseram que eu tô criando aqui um personagem. Talvez não seja um personagem consciente, mas uma persona. Da onde deriva a palavra personagem, da onde deriva a palavra personalidade. Certamente eu vou ganhar naturalidade ao longo dos vídeos, né? Chegaram a elogiar a imagem do vídeo, mas disseram que tava distoando demais da qualidade do som, do áudio. Então eu, no meu perfeccionismo, gerei um imenso toque e resolvi tentar dar um jeito nisso. Então eu queria aproveitar essa deixa para falar justamente do que é crítica. Fazer crítica não é comentar. O comentário, muitas vezes, é despretensioso. O comentário é super subjetivo. O comentário é vago. Criticar também não é julgar. Não é fazer juízo sobre alguma coisa. É claro que esses conceitos se confundem muito. Se em julgamento é crítica, se se critica é julgar ou coisas do tipo. Mas eu acredito que a linguagem, ainda mais a língua portuguesa, é tão rica que eu não vejo muito sentido em fazer filosofia com sinônimos. Eu acho muito interessante quando há duas palavras que na linguagem cotidiana é muito comum. Porém, do ponto de vista conceitual, elas divergem e enriquecem as ideias. O que é ótimo. Porque nós passamos a ter mais de um termo para falar das coisas. Então, julgar parte muito da subjetividade intensa das pessoas. É o verbo que parte de um sujeito que se põe acima da coisa julgada. Em alguns pontos de vista da crítica, é preciso se botar do mesmo tamanho da coisa criticada. Ir a fundo naquele conhecimento. Crítica construtiva é redundância. Toda e qualquer crítica deve ser construtiva. Senão, não tinha porquê dela existir. Quem ataca, querendo apenas destruir, não está fazendo crítica. Pensem bem, se o bonequinho do jornal Globo, que aplaude sentado, que aplaude de pé, que sai do cinema quando um filme é uma merda. Aquele bonequinho com um trechinho desse tamanho sobre um filme, aquilo é crítica? Certamente aquilo não é crítica, ainda que tenha sido escrito, muitas vezes, por um bom crítico de cinema. Eu tirei de fundo baú a minha dissertação de mestrado, chamada O Mosaico e Idético e a Ciência da Origem. Crítica e magia em Walter Benjamin. Quem quiser se aventurar a ler a dissertação toda, eu vou deixar o link na descrição. Na página 46, eu cito um professor chamado Bernardo de Oliveira, com especialidade nesse pensador do meu mestrado. E ele diz o seguinte. Crítica vem do verbo krinen, que significa isolar ou particular. Toda crítica opera um corte. Quando se critica alguém, por exemplo, critica-se parte um fragmento daquele ser. Não é possível, creio eu, criticar uma pessoa como um todo. Mas a parte que eu mais estudei é a crítica no sentido de crítica de obra de arte. E nesse contexto, há o conceito de criticabilidade de uma obra de arte. É como se algumas obras de arte tivessem nelas mesmas uma força interna. Como se algo nela pulsasse para ser criticada. Na verdade, só vai longe uma obra de arte que é criticada. Imaginem que no mundo as coisas são corriqueiras, passageiras. Todo e qualquer instante como esse, passa. Acabou. Não tem mais retorno. Então, o que fazemos em arte é tentar salvar esses fenômenos. E o crítico tenta salvar o fenômeno obra de arte. Junto do conceito de criticabilidade, o pensador Walter Benjamin traz o conceito também de traduzibilidade de uma obra de arte. Principalmente no que tange obras de arte textuais, como a literatura. E ele acredita, como muitos intérpretes, que é preciso ler a obra na sua língua original, de certa forma. Para você compreender a origem dela, de como ela foi escrita no seu contexto. Porém, toda grande obra de arte em literatura foi traduzida para inúmeras línguas. Línguas até que você nem imagina que existam. Se pensarmos em Shakespeare ou Lewis Carroll, que escreveu Alice no País de Maravilhas, é inimaginável a quantidade de traduções que existem para esses textos. E será que não é isso que impulsiona uma obra de arte a se tornar uma ideia? Criticar tornam as obras de arte públicas. Públicas, elas se tornam, a partir da crítica, um exemplo. Um exemplo a ser seguido. Ou uma via para a contemplação. Como é que nós vamos escolher entre uma música e outra, se uma delas não chegou a nós? É claro que aí entra também uma questão muito séria de política. Uma questão muito séria também de indústria cultural. que o amigo do Benjamin, por sinal, Theodor Adorno, escreveu sobre isso muitíssimo bem. Luiz Camilo Osório, curador do MAM, disse o seguinte. Cabe à crítica, acima de tudo, responder às demandas de sua época, adaptando-se sem maiores temores e com um mínimo de ousadia aos espaços que lhe são concedidos, procurando abrir e disseminar dentro destas regiões de ressonância novos espaços de produção e circulação para a arte. E o grande problema é que essas demandas hoje são inúmeras. Tem gente lutando pela posição da arte clássica que foi abandonada em várias galerias. Tem gente lutando pela arte fotográfica, como eu e alguns amigos. Tem gente que acha que a arte deve apenas chocar. Tem gente que acha que a arte é para gerar uma reflexão. Tem gente que acha que arte é igual política. Mas quem é que vai dizer o que é, o que não é? Talvez o crítico. Não que ele tenha poder de botar as coisas encaixotadas, Mas o crítico vai servir para nos elucidar, trazer um pouquinho mais de luz sobre como são as coisas. Bom, se você curtiu, comente, dá um joinha aqui embaixo. E no primeiro link aqui da descrição, você além de poder se inscrever e receber as novidades, também eu criei algumas playlists. A primeira delas é a filosofia, ou seja, tudo que for mais direcionado e mais claramente sobre, especificamente, filosofia, vai estar nessa playlist. E estou criando também uma playlist chamada arte. Muito em breve criarei uma chamada fotografia e talvez uma chamada cinema, dependendo dos temas que forem surgindo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.